Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, hoje eu vou responder uma tag, ou tag, criada pela nossa amiga perfumista, que adora falar sobre perfume, uma mulher elegante, uma mulher charmosa, uma mulher top, né? Que se chama a Márcia Cerante. Ela pediu pra eu responder essa tag e convidar algumas das minhas amigas a responder também. Gente, eu estou um pouquinho apagada, porque vocês sabem que eu só estou movimentando só o antebraço, que eu ainda continuo com problemas nos ombros, que são os dois, e não posso estar me maquiando, por isso que eu estou apagadinha. Mas vamos lá. O nome da tag diz coisas que aprendi com o YouTube da Márcia Cerante. Aí diz o seguinte, a primeira pergunta é, quando e por que você começou a gravar vídeo para o YouTube? Gente, eu comecei a gravar vídeo no YouTube, para o YouTube, quando eu morava entre Brasil e Estados Unidos, lá eu me sentia muito solitária, e via muitas pessoas da minha idade gravando sem preconceito, sem problemas, né? Pessoas maravilhosas. E também queria deixar um legado para os meus netos, conhecer a vovó deles, saber que ela é muito irreverente, diferente, porque as minhas filhas, elas são realmente uma flor, elas são finas, são calmas, e eu que sou assim, está banada. Maridinho está ali de olho. Foi por isso que eu resolvi gravar vídeos para o YouTube. Número 2, explique a escolha do carro-chefe do seu canal, nicho, porque escolheu este nome. Tudo meu é assim, de surpresa, de supetão, eu não gosto nada de pensar em termos de futuro, eu não gosto nada de estar planejando na minha cabeça, tudo eu falo é o que vem na minha boca, eu não fico assim, não vai ser esse, vai ser aquele, não tem que ser, não. Eu, antes, quando eu estava nos Estados Unidos, era mulher estilosa, e daí, quando eu cheguei ao Brasil, eu não conseguia abrir minha conta, porque era com o código de lá, com o endereço de lá, tudo de lá, e eu não conseguia dizer que esse canal não era meu, eu trazia, botava tudinho certinho, mas não dava para ser, eu continuar como mulher estilosa. Daí, meu técnico estava aqui fazendo a limpeza no, não sei, no Facebook, não, como é que chama? Agora, no computador, e aí, eu olhei para mim, eu disse, eu vou abrir hoje um canal aqui, aquele, eu morreu para lá, eu vou abrir um aqui no Brasil, ele fez, ótimo, já arranjei um título para você, eu disse, uau, mulher extravagante. Eu ri, eu ri, ele disse, por que você me acha mulher extravagante? Ele faz, porque realmente você é uma mulher extravagante, você está além do seu tempo, quer dizer, ele me acha muito evoluída, muito para frente, para a idade que eu tenho, que são 62 anos. Aí, eu disse, é mesmo, e eu não sabia mexer tudo lá, eu disse, meu amigo, faça aí um canal para mim. Ele foi quem botou mulher extravagante, Cleide Rock, colocou senha, tudo, e daí, eu comecei a gravar, como sempre, vídeos caseiros, não, eu tenho um editor, eu tenho um convertor, é conversor da maridinha, conversor, tudo pago, mas eu não uso nada, eu não corto nada, tudo que eu falo, tudo que eu digo, é, sai para vocês, não tem aquele negócio de lapidar, não. Eu sou muito no, no rompante, sou assim, muito direta, a história. Número 3, como era inicialmente gravar vídeos, aparelhos que eu usava, local que eu gravava e rotina de gravação, mostre cenas de seus primeiros vídeos. Como é gravar vídeos atualmente e qual o seu maior objetivo para o futuro do canal? Eu continuo gravando praticamente da mesma maneira, eu tenho filmadora, eu tenho GoPro, também não deixa de ser uma filmadora, eu tenho a Nikon, né, tenho um Sony, sempre com essas viagens indevidas, vindas aos Estados Unidos, lá eu comprava super mais barato, e aí eu gravava e passava para o YouTube, sem corte, e continuo ainda sem corte. Lógico que eu tenho dois locais na minha casa, para gravar vídeo para vocês. É tanto que eu tenho, em cada desses dois locais, é, as cores da parede são quatro cores diferentes, porque quando eu quero mudar o cenário, é só rodando o peru, e ali eu vou, eu vou mudando o cenário para vocês. Com a qualidade, lógico, eu voltei, eu comecei a me soltar mais, porque eu era mais calada, eu gaguejava mais, né, eu repetia mais, então com o tempo foi acontecendo normalmente a minha transformação. Mas isso não, eu acho que foi, acho, não tenho certeza, que foi de tanto gravar que eu fiquei assim. Não gosto de gravação externa, porque as pessoas ficam olhando, até devido a minha idade, aí dizem, o que aquela mulher está gravando naquela idade, né? Ficam pensando, principalmente na nossa cidade, que é um, é, 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 nordeste, já sabe, é mais difícil, é outra cabeça, mas eu já agora, depois que eu estou com esse problema dos ongles, eu já estou saindo muito, e eu estou fazendo muitos vlogs, vamos ao outro. Sente um comentário que você recebeu, que mudou sua perspectiva, eu visão, ou visão, o que fez você entender que, de fato, é ser um influenciador digital. Gente, depois que eu comecei a fazer live, depois que as pessoas começaram a interagir comigo, elas ficaram mais, assim, como se eu fosse uma extensão da casa delas. E eu recebi vários comentários, dizendo assim, eu estava no fundo do poço, e você me tirou com a sua alegria. Outra dizia, eu estava no fundo do poço, mas você me tirou com aquele determinado tema. E aí, eu vi o quanto é importante, nós somos importantes, para as pessoas que nos assistem. Porque nós não só falamos para uma cidade, nós falamos para o mundo, o mundo todo. Então, a partir daí, eu comecei até a controlar mais o meu jeito de ser. Porque quando você vê que salvou uma pessoa que estava em depressão, você vê que ajudou uma pessoa que estava no fundo do poço, que também a outra que estava com relacionamento, já no fim. Então, com as minhas dicas, com o meu modo de viver com o maridinho, isso também ajudou a ela reconquistar o marido dela. Então, para mim, a partir daí, eu notei que eu sou uma influenciadora digital. E como tal, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ser honesta com as pessoas que me assistem, e saber de falar o que realmente eu quero dizer para as pessoas, e ser uma pessoa mais amiga, mais carismática, que é isso que todos esperam de Cleide Rock. 6. Você se considerou eu ou cogitou abandonar o canal por quê? Gente, eu já me deu vontade de abandonar o canal? No ano passado, eu quase não coloquei vídeo, por isso que eu nem conto o ano de 2017, como eu tivesse colocado vídeo, que eu tive problema, como vocês sabem, de respiratório e gastro, então eu quase não fazia vídeo, porque eu tossia muito e ficava sem fôlego. Esse ano, esse grupo que está chegando agora, está chegando um grupo novo, e esse grupo, eles estão pensando só em inscritos, inscritos, e começam umas fofocas, e começam alguns problemas, e isso me deixou, já deixei, deixou com vontade de abandonar, porque às vezes você emprega uma frase e é interpretada de outra maneira, às vezes, ou então pessoas que usam o seu nome na sua live, para dizer que fulano disse aquilo, então isso já me fez, deu vontade de desistir, mas como eu sou uma pessoa que tem um foco, e eu tinha falado para mim mesma, enquanto eu for feliz no YouTube, eu vou continuar fazendo vídeo, então essas pessoas não podem me derrubar, essas pessoas não podem me calar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, portanto, eu não tenho porquê ficar preocupada com outras pessoas, e sim com Cleide Rock, vamos lá, sétimo, dê dicas para pessoas que estão com vontade de iniciar um canal no YouTube, Olha gente, para iniciar um canal no YouTube, vocês façam os vídeos com amor, com amor, com dedicação, com respeito ao outro que está ali escutando, porque tem pessoas que falam bastantes palavrões, diz bastante coisas que eu acho que não deveria ser falado, porque também criança nos assiste, Então, primeiro você tem que ser você mesma, certo? Segundo, você tem que saber dominar aquilo que está fazendo, não é simplesmente pegar um celular, uma filmadora e sair falando tudo que vem à cabeça, sem ter noção do que está dizendo, No caso, quando eu faço live, eu leio livros para poder fazer uma live, eu não falo por um acaso não, eu leio, eu entendo, depois eu ponho para vocês, eu passo para vocês, então, faça por amor, porque ninguém, a partir desse momento, vai ficar rico com o YouTube, Segundo, é muito difícil você crescer no YouTube, Terceiro, não adianta perseguição, não adianta brigas por inscrito, por live, porque isso não leva a lugar nenhum, nem a coisíssima alguma, O que precisa, que eu sempre disse e digo, eu preferia mesmo ter só mil inscritos, Mas todos os vídeos que eu colocasse no ar, fossem 30 mil, 40 mil, 50 mil visualizações, Porque nós ganhamos, não só são com inscritos, não gente, é com visualizações, Você pegar o vídeo de uma pessoa que você admira, você assistir de cabo a rabo, certo? Fazer um comentário daquele vídeo para a pessoa, ver que você assistiu, você dá o joinha, Isso sim, você está ajudando o influenciador digital, e não abrir e fechar para dar o spam, Porque o spam, ele só vai trazer problemas para quem fez, Porque se for uma pessoa vingativa, ela simplesmente vai denunciar, ok? E mais na frente diz, Você considera que gravar vídeos e ter um canal no YouTube mudou sua vida? Em que, em, quais são as mudanças, tanto no âmbito pessoal e social? Gente, mudou minha vida da seguinte maneira, Porque eu fiz algumas, eu não digo amigos, eu só tenho três amigos verdadeiros no YouTube, Mas eu tenho bastante colegas no YouTube, me deixou mais, assim, com vontade, Eu sempre fui vaidosa, todos sabem disso desde o começo, Mas fez com que eu voltasse a ler, voltasse a participar de eventos, Voltasse a assistir, fazer curso, tudo isso o YouTube trouxe de bom. Com relação a dinheiro, ele me dá muito pouco em termos de dinheiro, Mas, eu ganho bastante mimos para testar, né? Marcas mandam produtos para eu testar, Lógico, se gostar da minha resenha, eles vão continuar mandando, Mas do próprio YouTube, da plataforma YouTube, É raramente, raramente eu ganho 100 dólares, né? Porque, como eu falei, que para você ganhar os 100 dólares, Você tem que ter bastante visualizações, Não são 10 visualizações, tem que ser em cada vídeo seu, Muitas visualizações, Por isso que não adianta brigar por essas besteirinhas, Porque quem é fazer como se estivesse em um programa, Que quem manda lá, são os nossos amigos, Os nossos fãs, os nossos, E nós podemos dizer que nós temos fãs, Nós temos sim, Os nossos inscritos sim, Eles é quem determina o nosso valor, Em termos financeiros. E a oitava pergunta diz, Você se considera, Ah, isso eu já falei, A nona pergunta é o seguinte, Convidar youtuber para gravar a tag, Então, eu vou convidar o canal, Da Silva Fitts, na Alemanha, Elvirinha Lopes, na França, Vovó Maria, na Bahia, Diário de uma vida, Elisângela Sousa, Rio Grande do Sul, Vanessa Paz Nova Vida, Rio de Janeiro, Margarete Souza Regis, Se eu não me engano, É Manaus? Não, é não, Estou devendo essa, viu, Acho que é Porto Alegre, Mas, são essas pessoas, Que eu gostaria, Que respondessem essa tag, E convidassem mais pessoas, Para conhecer, Essa tag, Porque ela é muito boa, Ela fala muito de nós, Como influenciadores digitais, E também, Eu tenho certeza, Que a minha amiga, Que ela fala sobre perfumes, Como ninguém, Ela é do meu tempo antigo, Antigo que eu digo, Não, Dessa remessa desse ano, Mais de dois anos atrás, Que a Márcia Cerante, É uma pessoa, Uma senhora, Fina, Cheirosa, Top, E educadíssima, Muito obrigado, Querida, Por ter feito esse convite, E eu espero, Ter respondido, A altura, Gratidão, Sempre, Beijos, Clay de Roque, Tchau.